Você não me engana, é tudo superficial, é tudo superficial, tudo bem, ah Eu não te amo, porque eu andei por aí, porque eu andei por aí Colecionando cicatriz, transformando em pedras, quegui numa muralha entre meu coração E o fio da navalha pro corte da carne de qualquer canalha, no frio da batalha Você não me engana, é tudo superficial, é tudo superficial, tudo bem, ah Porque eu não te amo E quando eu contar minha história, você vai amar, mas vai ter que pagar E já que eu tô falando em dólares, não tem amor, quero cada centavo E quando eu tiver muito alto, você vai amar E ouvi o meu eu, não te amo E é tudo superficial, se é mentira não importa, é oficial O mocinho é o boy, é o policial, o bandido é o herói, quando morreu é virtual Nem a trilha é a original, todo mundo é Escobar agora ou um Tony Ninguém quer saber a mal, espirrar o sangue na sua camisa Gucci fake, Don Corleone Então cê quer ser o gangsta rap, posando com seu skunk em snaps Porque maconha é muito gangsta né, todo mundo é rockstar quando chegam os flashs Que eu deixei o nordeste, há dois anos com a sede de ser caça besp Sem chapéu de palha, nada clichê velho Eu vim pra tomar o jogo, não pra ser um boneco exótico E forjar um sotaque meio robótico Com o papo buda zen, pra sugar bem Pagar 50 ao bamba rei, do samba ensa MP boy, a grana vem Igual passarinhos voando, colando no Leblon vez em quando Pra chupar a Lavine mais do que o Ataíde faz plano Na sauna hype do Caetano, mas eu não te amo Você não engana É tudo superficial É tudo superficial Tudo bem, ah, porque eu não te amo E quando eu contar minha história, você vai amar Mas vai ter que pagar E já que eu tô falando em dólares, não Já que eu tô falando em dólares, não Já que eu tô falando em dólares, não Existe amor em SP Não vai me dar paixão Quando cê só aceita o sonho Quando eu era mais estranho, já era aqui do que ainda sou E já sentia que não pertencia ali também, saca? Procurando a liberdade com o que tinha em mãos Louco, 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 louco naquelas Naquelas mãos que me deram no primeiro flow E ainda tão vivas nesse E eu me questionando Oh, Senhor Se eu montar o ódio, não é amor E se resistirão os sonhos quando a adrenalina, como em um acidente For o suficiente pra aniquilar a tua Amigos viraram números Amigos viraram números Amigos viraram números Jogando o jogo do diabo Após o triunfo só túmulos Descanso em paz, Bigão e Pablo Isso não é Netflix Maldito jogo macabro Sem sobretudo os eternos chiques Esse vazio dói E a falta de tudo afeta a fé Vendido no Egito que nem José Meu baby, vou trazer 10 mil pra nós Mas me diz o que são 10 mil pra nós 10 mil tu nem compra um carro 10 mil tu investe no Bebe, 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 Bebe No veneno da paixão Quando eu era mais Do que ainda sou Na, 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 na Rústico, Rústico Rústico Vamos que me derramar o primeiro som Para que eu ando